Todo herói, toda lenda, tem que começar. De algum jeito? Ele é muito magricela. Meu Deus! Você está perdido? Não, não, senhor. Eu estou aqui para ser treinado. Treinado em quê? Como tocar o sino? Não, eu quero ser um cavaleiro. Você está doido? Garoto esquecido. Esqueça os contos de fadas. Porque os verdadeiros heróis... Justin? Justin! Justin! Um nome nobre, mas meio bobo. Vem em todas as formas e tamanhos. Olha isso! Não esqueça de proteger os Países Baixos. Para este teste escolhemos um dragão. Estou com tanto medo. Você vai ficar. Justin e a Espada da Coragem Como será que o Jantem está indo? Ele está bem. Breve nos Cinemas Breve nos Cinemas A CIDEMURA